E falando em Copa, ontem teve final da Copa Brasil Sub-15 aqui em Londrina. Os meninos do Vitória e do Fluminense fizeram uma partida emocionante e o time da Bahia levou a melhor. A disputa prometia. Em campos, dois artilheiros da competição, Emerson e Denilson, com quatro gols cada. Mas foi outro jogador que abriu o placar da final. Golaço de Michel para o Vitória. O Fluminense quase empatou neste lance, mas o primeiro tempo acabou mesmo em 1 a 0. No comecinho do segundo tempo, decepção geral. Os artilheiros se estranharam e acabaram expulsos os dois de uma vez. Mas havia outro goleador no jogo. Michel, de novo ele, fez o segundo do Vitória. O Fluminense ainda levou mais um cartão vermelho. Os baianos aproveitaram a vantagem e Paulo fez o terceiro do time. Mesmo com dois jogadores a menos, o adversário conseguiu diminuir a diferença com este gol de Breno. O Vitória teve a chance de ampliar o placar com este pênalti, mas a bola foi fora na cobrança. Pertinho do fim da partida, Ronan garantiu mais um gol para o Fluminense, que tentou, tentou, mas não conseguiu alcançar o adversário. Final, 3 a 2, Vitória campeão. Agora, os torcedores do Vitória têm dois motivos para comemorar. O time principal do clube baiano já está na final da Copa do Brasil, que começa a ser disputada na quarta-feira contra o Santos. E os meninos da categoria Sub-15, esses já cumpriram a missão deles e com louvor. Agora torceram para a equipe próxima a ser campeão e agora é só alegria. Foi o primeiro título do Vitória nas nove edições da Copa Sub-15. A gente veio focado nesse campeonato para sair daqui vencedor e a gente foi guerreiro até o final. E com o sem troféu, todos saíram ganhando só por participar da competição, que pode abrir muitos caminhos. Com certeza, né? De qualquer jeito, dependendo do título ou não, é sem buscar fazer o nosso trabalho. Tradição! Eu sou vermelho e preto, eu sou praxão! Primeiros campos do Brasil, o nosso rito já sou!